Olá amigos do canal DeskStock! Sejam muito bem-vindos! Hoje preparamos uma seleção especial de produtos para pets. Se você curte nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Bem-vindo ao mundo do banho canino mais divertido! Com a escova de banho pet, transforme a rotina de banho do seu amigo peludo em um momento de puro prazer. Imagine só! Escova de silicone que mimam o seu cãozinho enquanto você cuida da higiene dele. Adeus aos nós indesejados e olá para uma pelagem brilhante e saudável! Prepare-se para uma experiência de banho que seu cão vai adorar tanto quanto você! Conheça o mais novo brinquedo para gatos que vai deixar seu felino eletrizado de diversão. O peixe elétrico é a combinação perfeita de diversão e exercício para seu peludo. Com seus movimentos realistas e vibrações, este peixe vai deixar seu gato caçador em ação. Prepare-se para horas de brincadeiras animadas enquanto seu gato se diverte, pescando, seu novo amigo elétrico. É diversão garantida para o seu felino favorito! Brinquedo pet super divertido, que vai fazer seu cãozinho dançar de alegria! Imagine só, seu amigão se divertindo e ao mesmo tempo, sendo recompensado com petiscos deliciosos! Basta ele dar uma mexidinha e pronto, a ração sai voando como mágica! É diversão garantida e barriguinha feliz para o seu peludo! Quem disse que brincar não pode ser gostoso? Você está cansado de ver pelos de animais por toda parte, como se tivessem organizado uma festa na sua casa? Bem-vindo à solução dos seus problemas peludos, a escova removedora de pelos pet para cães e gatos! Imagine só! Basta apertar um botão e vai lá, os pelos teimosos desaparecem como mágica, deixando sua casa tão limpa que até o tio Patinhas ficaria impressionado! Prepare-se para dizer adeus àqueles rolinhos pegajosos e olá para uma vida sem pelos! Seus móveis e roupas agradecem! Com a mochila de viagem transparente para gatos e cachorros, transforme a saída de casa do seu peludo em uma aventura empolgante! Com suas paredes transparentes, seu amigo poderá ver o mundo enquanto se diverte e se sente seguro em sua mochila! Então, prepare-se para explorar juntos de forma confortável e divertida! Você e seu bichinho de estimação são uma dupla inseparável? Então prepare-se para a aventura com a garrafa Bebedouro Passeio e porta-ração Pet Cat! Com uma capacidade de 500ml, esta garrafinha é o companheiro ideal para manter seu amiguinho peludo hidratado em todos os passeios! Seu design dobrável é tão prático que vai fazer vocês dois quererem sair por aí explorando o mundo juntos sem preocupações! Feito de material plástico resistente e durável, este bebedouro é mais resistente que a energia do seu pet em um parque cheio de esquilos! Além disso, com seu sistema anti-engasgo e anti-derrapante, você pode ficar tranquilo sabendo que seu amigo está seguro e confortável em suas aventuras! Não perca tempo, compre agora e faça cada viagem uma jornada incrível para seu amado companheiro de quatro patas! O canal DeskStock traz diariamente vídeos com as melhores ofertas do momento, economizando seu tempo e dinheiro! Inscreva-se agora e não perca nenhuma oportunidade! Não se esqueça de deixar o seu like e comentário no vídeo! Assim você ajuda a nossa equipe a trazer ainda mais ofertas incríveis para você! Inscreva-se agora e comece a economizar hoje mesmo!